Foi muito simples! E a rola é tão, isso chega do bom, é do melhor Conte o nosso mundo, o outro, o bem que quero Vida mesmo, o cara, o vida é bem, cara Vida mesmo, o que o rito, o cinto, o camarador Do batizado, o calderado, o cinto, o paz, o cujo, o cara Não sei por isso, não sei por isso, não sei por isso É o que eu quero É o que está, eu Eu se me queite É o que está, eu Eu se me queite É o que está, eu Eu se me queite É o que está, eu O meu time inteiro Já vou falar, já morou Falar, já morreu Falar, o paramãe, eu vou agotar A verdade é que é igual a sorte do agir Não sei no fim, não sei Eu quero que isso, não sei por isso Tchau, ladrão. Tchau, ladrão. Tchau, ladrão. Tchau, ladrão.